Agora você vai acompanhar o noticiário do América que tem também jogadores com Covid desfalcando o time contra o Juventude. O treinamento do Lisca não pôde contar com três jogadores, Toledinho. É, o Diego Ferreira, o Giovani e o Vitão, né? Os três com Covid, sendo que dois são titulares. Mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade do Ale voltar. Eu tô achando o Ale muito desmotivado, porque ele chegou a ser um dos principais jogadores do time. O São Paulo ligou pra ele, tava citando ele aí nas contratações e de repente ele vai pro banco. Isso abalou um pouco o Ale. Ale, força e vamos pra cima que você é bom de bola demais. E na lateral direita entra o Daniel, o Vitão tava no banco mesmo, é uma opção a menos pro segundo tempo. Mas vamos cuidar aí, moçada, porque Covid tá chegando pesado. Mas agora o América criou casca. A gente criou casca, Toledo, você crê nisso? É, é, é. Casca grossa. Tinha o programa aqui da TV Alterão. Tá cascudo? Tá cascudo. Quero até um ponto aqui pra falar que criou casca. Confere aí. O time criou uma casca, né? Jogando contra os times da Série A, que estão no topo lá, né? E é times grandes, a gente criou essa casca. E é um confronto direto, né? É em casa, a gente tem que impor o fator de estar dentro de casa. Ganhar esse jogo, que é muito importante pra gente também. E é isso. É um jogo confronto direto e tem que ganhar, gente. É muito legal. Depois do jogo até eu troquei uma mensagem com o Flávio, que jogou com o Heitor, meu filho. É um menino muito bom. E o Flávio tá bem também. O Zé Ricardo não deve jogar hoje. Joga o Flávio com o Juninho e o Alê. O time tá muito bem. O Daniel é um bom lateral direito. E a zaga, ele deve manter o Anderson. E não votar o Bauerman, porque o Anderson foi muito bem contra o Internacional. O Sampaio Corrêa tomou a vice-liderança do América com 40 pontos, porque virou ontem pra cima do Figueirense. Tá vendo, Gão? Tem time que vira pra cima do Figueirense. Não, mas hoje o América recupera isso aí, que vai ganhar do Juventude hoje. Vai recuperar. Eu tava no site do América ontem acompanhando o elenco do América, procurando algumas boas peças, o Leopoldo Siqueira. É um elenco bem... Tem muita peça de ataque, nem o Toledo. Impressante. É bem desequilibrado, às vezes. E o que tá atrapalhando o Atlético é que quem faz análise de desempenho, contrataram o Fael, né? E ele faz isso seis horas da manhã, morrendo de sono. Não, tem muito jogador de ataque, mas tem muito jogador em todas as posições, tem volantes. O time tá bem servido. Agora, quanto ao Sampaio Corrêa, é um time que desde o começo eu venho falando, é um bom time. Eu vi o jogo deles contra o Náutico, que eles ganham no finalzinho. É um time que corre muito e tem um bom ataque. Agora, você vai me desculpar. Chapecoense, Sampaio Corrêa, você tem nome de time, não é? América é o nome do time vencedor. Então, passar o Sampaio Corrêa... Eu vi o Lisca ontem falando que encheu na bola do Chapecoense, o camarada lá foi... O técnico lá foi auxiliar dele. Ô, Lisca, me ajuda aí. Vão pra cima dos caras. Chapecoense vai ratear em breve e nós vamos passar por cima dela. Então, o América enfrenta o Juventude e quem enfrenta a Chapecoense líder com 47 é o Cruzeiro, que tem informações agora.